Boa tarde, esse aqui é o Thiago Franklin, do canal do Pé, e hoje eu gostaria que você falasse com os treantes na tarde de hoje, no caso do Breno, que na minha opinião foi os melhores em campo, além do Vindinho, jogador que começava a organizar a primeira partida e começou o jogo de hoje como titular. Esse tipo de alterações, você pretende fazer em mais partidas do Campeonato Carioca, dar uma votagem maior para o elenco? Forte abraço e novamente parabéns, João Vitória. Muito obrigado, eu acho que de acordo com os trabalhos, os treinamentos, a exigência mesmo dos jogos, a gente vai ter que fazer algumas alterações, e a gente está buscando uma nova equipe, como eu falei anteriormente, a gente teve algumas saídas, e a gente está buscando agora algumas alternativas, e é muito bom quando você tem essa possibilidade de poder fazer essas experiências, a gente tem que ter, na verdade, coragem de poder fazer, não adianta ter receio, medo, a gente sabe que pode dar muito certo, como pode não dar certo, mas a gente tem aí a observação dos treinamentos para a gente tomar as melhores decisões. Boa noite, eu sou o João Santoro, do portal Esporte News Mundo, eu gostaria que você falasse sobre essa primeira vitória, principalmente o que você já sentiu diferença do time que empatou na primeira rodada diante do Boa Vista, para a partida de hoje contra o Bambuio, o que você espera redutir nas próximas rodadas? Olha, é natural que a gente passe por um processo de evolução, como eu falei anteriormente, por mais que a gente tenha mantido ali uma base, mas algumas funções, algumas posições, que a gente perdeu atletas importantes, a gente tinha que buscar dentro do elenco essas possibilidades, essas variações, então, assim, a expectativa é que a gente possa melhorar o nosso jogo a cada partida, para a gente possa ter atuações mais consistentes, dando menos oportunidades para os adversários. Hoje, no finalzinho, a gente deu duas boas oportunidades para a equipe do Bambuio, que é uma equipe bem treinada, uma equipe que sabe muito bem o que fazer dentro de campo. A gente conseguiu filtrar bem, criar boas situações e ganhar o jogo, que era importante, e a gente continua o processo de observação, buscando sempre ter a melhor equipe possível. Boa noite, Edson. A vitória de hoje, por 2x0, como foi construída até, de certa forma, entrando pela contra o Bambuio, tem mais a ver com o fato de já ser o segundo jogo, os jogadores estarem mais preparados com o Bambuio, mais ritmo, ou o encaixe do Botafogo, no estilo de jogo, do adversário, com relação ao que aconteceu antes contra o Bambuio? Muito obrigado. Não, eu acho que é natural que uma equipe, que está sendo, de uma certa forma, remontada como a nossa, porque, como eu falei anteriormente, a gente perdeu alguns atletas em funções muito importantes da equipe, não que uma função seja mais importante do que a outra, mas, principalmente, no setor ofensivo, de criação de jogadas. Então, a gente está buscando essas alternativas, buscando dar ritmo para alguns atletas, buscando o melhor encaixe da equipe. Então, eu acho que é um processo natural e que a gente possa evoluir, continuar evoluindo. Eu sempre falo, a gente não pode achar que pela vitória hoje, está tudo certo, que a equipe agora, nós já encontramos a equipe, que tudo que nós fizemos foi correto. A gente tem muita coisa para melhorar, muita coisa para corrigir, e é o nosso trabalho agora, durante a semana, até o próximo jogo. Eu queria que você falasse um pouco sobre a atuação do Matheus Nascimento, que se destapou no jogo de hoje, com mobilidade e com oportunidade de gol. O Matheus é um jogador promissor, um jogador que todo mundo tem uma expectativa muito boa, ele é um jogador já de referência, sim, dentro do nosso elenco, e a gente tem colocado para que ele possa, a cada dia, maturar um pouco mais, executar aquilo que ele faz nos treinamentos, transportar isso para o jogo, e saber que o jogo é sempre uma situação bem mais complicada, e ele tem evoluído bem. Tem algumas coisas que a gente acha que ele pode fazer um pouco mais, alguns movimentos de profundidade, mas é um jogador que a gente tem muita convicção de que, rapidamente, aí, num futuro bem próximo, ele vai ser uma das grandes referências aí do Botafogo. Eu queria que você falasse um pouco sobre o Felipe Ferreira, um jogador que é muito criticado pela torcida desde o ano passado, não teve muitas oportunidades, também recebe ele, porém, ele teve uma oportunidade hoje numa posição que ele não está acostumado a jogar aqui, ele não está muito dentro, também, os costumos da bochada, que é algo que ele joga na extrema direita. E se você avaliasse a partida do Felipe Ferreira, isso é um indicativo de mais chance para o jogador no registro da temporada. Quando eu cheguei aqui, o ano passado, o Felipe tinha jogado algumas partidas como extremo, e eu, recentemente, no finalzinho do ano passado, eu tive uma conversa com ele. O Felipe foi muito sincero, teria algumas possibilidades de saída, e ele pediu mais uma oportunidade em termos de poder buscar essa evolução. eu conversei um pouquinho sobre posicionamento, visualizando, assim, aonde eu acho que ele pode funcionar melhor, e acho que, para essa temporada, o que a gente tem desenhado é muito esse jogo interior, um jogador que tem boa qualidade de finalização, ele, pelo lado, ele, claro que ele sofre muito, porque ele pega, geralmente, jogadores de muita velocidade, ele não é um jogador com essa característica, então eu acho que o jogo interior dele, um jogo por dentro, com um meia, um segundo atacante, pode funcionar bem. É um jogador inteligente, tem um ótimo trato com a bola, uma finalização muito boa, e eu gostei, assim, da atuação dele. É claro que a gente entende que, às vezes, o torcedor tem já um conceito determinado dos atletas, mas, quando vira a temporada, a gente tem que meio que limpar esse HD, e imaginar uma nova temporada, um novo momento, às vezes o jogador matura também, e pode nos entregar coisas muito interessantes na sequência dos jogos. Boa noite, Anderson, Taiwan, do GE. Na estreia para essa segunda rodada, você mudou quatro titulares do time do Botafogo. A razão é apenas física, ou você pretende também revezar para dar oportunidade para jogadores diferentes e conhecer melhor, principalmente, os reforços e os garotistas do meio da base? Obrigado. É, na verdade, a gente precisa estar atento em relação aos desgastes, ver se a gente precisa fazer alguma alteração em função de uma sequência mais pesada para um ou outro atleta. Mas nós estamos buscando a melhor equipe ainda, encaixar bem uma equipe. A gente teve, como eu falei anteriormente, perdas importantes. A gente está tentando descobrir, diante das contratações, diante dos jogadores que são da base, que estão chegando, para a gente poder conhecer um pouquinho mais. E a gente só conhece nos jogos. Por mais que os treinamentos te dêem uma noção muito positiva, uma noção boa, sim, mas é nos jogos que a gente realmente visualiza aquilo que o jogador pode te entregar. Então, a gente vai continuar buscando isso da melhor forma possível.